Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com OXENOT Included da nossa base do lançou para onde e o jogo está paralisado porque eu quero compartilhar uma imagem com vocês aqui que me assustou aqui em Rancho, eu estou sendo observado, olha isso, olha a maldade no olhar desse bicho, vai, vai brincando, vai brincando, beleza, vamos lá, vamos continuar aqui, ele ficou preso, sei lá o que aconteceu, eu não sei porque ele está atrás da escada, é isso que eu não entendi, ele está preso no bloco e ele ficou atrás da escada, não faz sentido, as criaturas elas passam pela frente da escada, ficou meio estranho isso aí, ok, mas ok, ok, deixa ele aí, é o espião, esse aí é o espião, bom, vamos lá, aqui agora é só esperar a mutação das sementes, aqui agora eu tenho um monte de semente aí, a grama gasosa ela cresce bem rápido quando ela está no crescimento selvagem, 16 ciclos só, 16 ciclos, muito bom, e como ela está no selvagem aqui, vai ser bem tranquilo, né, a atmosfera já estabilizou, né, que eu precisava de uma atmosfera de pelo menos 150, agora eu já tenho e eu travei aqui, né, então aqui está travado, ó, esse cloro aqui ele vai até menos 34, ó, então a gente tem um range gigante ainda do cloro ali para esse gás não sair daqui, eu poderia até dar uma misturada aqui, ó, porque está muito perto aqui do limite, né, poderia até dar uma misturada, é, abrindo aqui essa área aqui assim, ó, tira esse cara aqui, ó, e abre até aqui que aí esse gás sai e aí mistura com o outro e vai, e vai misturando, né, vai misturando tudo aí, aqui o oxigênio já está vindo direto, né, lembra lá que eu estava mandando o oxigênio já direto, então não está faltando oxigênio então aqui eles aguentam um bom tempo, então eu vou deixar eles aqui até ver se rola uma, é, uma semente aqui, né, mutada vai acontecer, tá, em algum momento vai acontecer, lá em Aquádia, aqui, agora também já era, né, aqui vai acontecer com certeza, né, agora não tem mais como escapar, agora é radiação aqui o tempo todo, não tem mais como escapar tá, é, infelizmente tem um bloqueio de radiação aí na água, né, e esse bloqueio afeta diretamente a planta talvez seja esse o maior motivo de eu ainda não ter conseguido a mutação do alface, né, que é esse bloqueio de radiação natural aí da, da, da planta, eu estava pensando até em, de repente, secar a água, tá, secar a água antes de, de fazer a colheita, mas por enquanto eu deixo assim, vamos ver o que acontece, né, os ovos do, do pipi novo saíram, né, inclusive tá aqui, ó, 86%, 48% e 73%, assim que nascer eu vou trazer ele pra cá, né, pra esse viver aqui e aqui a chance do, dos, dos caranguejos aqui de botar o ovo, é, tá aumentando, mas o problema é que toda vez que eles saem de dentro da água, a chance abaixa de novo, ai, meu Deus do céu, mano, meu Deus do céu e aí, o que que eu tenho que fazer aqui, é, eu não sei, eu ainda não, 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 não pensei numa maneira ainda de fazer isso aqui, tá, de, eu sei que tem um limite aqui, mas talvez eu tenha colocado líquido demais daqui, se eu não me engano, 140 quilos, eu acho que eu comentei no episódio lá da, da, peraí que eu já volto que eu não lembro, eu vou dar uma olhada lá, é, isso mesmo, é 350, fui lá olhar que eu tinha esquecido, são 350 quilos, né, pelos testes que eu fiz lá, né, eu não testei de novo agora que já saiu o update, mas eu duvido muito que tenha mudado, né, então, o que que eu vou fazer aqui, putz, eu não sei o que eu vou fazer, mano, sinceramente, eu não sei, deixa eu pensar aqui, esses bichos, eles, toda vez que eles saem do, de dentro da água, eles perdem esse rate de, 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 de colocar o ovo, se eu não me engano, eu falei algo em, em torno de 15% por ciclo, se eu não me engano, acho que foi isso, né, e aí fica complicado, até que eu cheguei a comentar no episódio, acho que passado, retrasado, se eu não me engano, a respeito disso, né, como é que a gente vai fazer, né, pra lidar, é, com essas criaturas, porque mesmo depois que ele colocar o ovo, pra gente manter essa criatura colocando o ovo, é, mesmo assim, ela vai ter que ficar dentro do etanol, vai ter que ficar dentro do, da água e, meu, sinceramente, não sei, tá, mas só pra bem da série, vamos deletar aqui as coisas, ó, vamos remover aqui as coisas, dessa forma, tá, pra gente poder, peraí, deixa eu só colocar pra tirar aqui estruturas, opa, estruturas, né, alguém vai acabar desenvolvendo aí alguma gambiarra, né, pra poder fazer isso, mas eu acho que esse é o tipo de coisa que não pode ser resolvido com gambiarra, tá, eu acho que, assim, se a gente parar pra pensar e a gente for fazer uma análise fria, já tá tudo errado, né, porque, por exemplo, o alimentador de peixe, ele fica inundado, tá, se o alimentador de peixe ficar, eu não sei se eles mudaram já pra falar nisso, né, eu não tenho nem onde testar nessa base aqui, eu não tenho nenhum lugar aqui, se eu colocar aqui, vai virar tudo oxigênio aqui, né, mas se eu não me engano, o alimentador de peixe, ele ainda fica inundado, tá, então são coisas aí que, é, não sei, mano, eu não sei, eu não sei o que a Clay vai, vai aprontar aí, tá, mas do jeito que tá, tá errado, tá, ainda mais agora que ele colocar esses caranguejos novos daí, eu realmente não faço ideia, tá, então eu vou só desmontar aqui, tá, vai ter comida ali no chão, então de fome eles não vão morrer, tá, eles vão botar o ovo como se fosse um caranguejo normal, tá, porque não vai dar pra escovar eles, o Pip também não vai poder abraçar o ovo deles, né, porque vai tá dentro, eu não sei, não sei, né, o ovo vou ter que tirar daqui pra chocar lá em cima, vai ter que mudar muito, muita estrutura vai, de, dessas de criação, vão ter que deixar de, de sofrer, né, esse problema aí da, de tomar o status de, de inundado, né, mas beleza, isso aí é coisa aí mais pra frente, vamos acelerar o jogo aqui, né, então o que acontece, chegou o foguete, né, o foguetão voltou, tá lá no esquema, e ele trouxe ali pra gente ali o que, olha lá que beleza, ó, hum, cloro, 5 toneladas de cloro líquido a menos 68 graus, ah, Marcelo, é só fazer a saída de, de, de líquido aí e tal, e puxar esse cloro pra, pra um lugar e tal coisa, galera, eu vou ser bem sincero, viu, não vale a pena não, não vale a pena, tá, é, o que que eu vou fazer aqui, eu vou usar o esvaziador de garrafa, porque quando você esvazia um, um container desse aqui, tá, o, 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 o material líquido ele cai em forma de garrafa no chão, tá, ele vai trocar a temperatura assim com o ambiente, né, mas eu vou mexer e eu vou colocar isso aqui, ó, aqui, ó, eu tenho uma boa quantidade de radiação aqui, ó, e aqui eu consigo fazer as vinhas de saleiro facinho, eu vou tirar aqui umas, acho que duas turbinas, tá bom, acho que na verdade uma por enquanto, né, uma turbina só, vou tirar daqui, ó, desmonta, vou tirar uma turbina, tá, e vou secar, secar não, né, vou esvaziar essa área aqui, ah, ela pode continuar do jeito que ela tá atualmente, né, em termos de, é, de tamanho, eu só preciso fazer um airlock aqui, né, que eu preciso remover esse gás aqui, porque tá muito, a pressão tá muito alta, pressão aqui dentro tá muito alta e a planta não vai nascer, todas as plantas só vão até 10 kg de pressão, então eu vou fazer o seguinte, ó, tem água já aqui, é, mas eu não, não gosto muito de fazer airlock de água, não, eu vou meter aqui um airlock de nafta mesmo, a gente já tem nafta, fazer aqui, tá, vamos trocar essa água aqui por nafta, vamos lá, troca essa água aqui por nafta e aí eu coloco o bloquinho aqui e viro um airlock aqui, enquanto eles vão desconstruindo aqui, eu vou colocar duas bombas já pra começar a limpar esse ambiente aqui, essa área aqui, essas turbinas vão ficar dentro do cloro, Marcelo? Vão, vão, isso é um problema? Sim, é um problema, é um problema, vou ter que tirar duas turbinas e eu vou secar só essa área aqui, ó, tirar duas turbinas e eu vou fazer o airlock aqui e aí eu vou passar aqui duas turbinas pro lado de cá, ó, então eu vou conectar, é, o pior que tá saindo por aqui já, né, mas eu acho que eu não consigo conectar tudo junto aqui, ó, se eu colocar uma ponte dando prioridade pra cá, eu consigo deixar isso aqui do jeito que tá, não preciso mexer em nada, se eu colocar uma ponte aqui, provavelmente, ó, vamos agilizar isso aqui, isso aqui é pro processo da geração da semente da vinha, tá, desmonta aqui e aí é que eu vou usar essa área aqui no canto aqui pra gerar, bom, esse cabo aqui eu não vou usar mais, então eu posso remover, vamos retirar esse cabo aqui assim, pimba, aí aqui vai ter um bloco assim, não, na verdade são dois, né, dois blocos assim e um bloco aqui no chão, deixa eu só acelerar esse processo aqui e aí aqui a gente consegue plantar a vinha e separar o que tem que ser separado, né, eu vou puxar isso aqui assim, ó, três de altura, temperatura aqui menos, tá, vinha, então até, eu sempre esqueço qual que é o range das, de menos 25 a 50, perfeito, ótimo, estamos no range aí, estamos dentro do, do esperado, que sai, aqui vai um esvaziador de garrafa, assim, tudo sub-10 aqui porque a gente não tá, a gente, quer dizer, a gente não tá com pressa, né, vamos colocar aqui duas bombas aqui, ó, pimba e pimba, como é que tá a pressão aqui, 14, 15, tá, joga pra cima, faz aqui e joga pra cá, que se dane, como é que tá aqui, ó, um quilo só, ó, perfeito, joga pra cá e dá uma energia pra esses caras aqui, eu copiei a ponte, maluco, é o fio, pô, e não é de chumbo não, é de ferro, tudo é ferro agora, perfeito, vamos limpar isso aqui, bom, a ponte deu certo aqui, ó, se tá passando água direto, é sinal que tá enchendo a quantidade de água necessária ali pro, então tá resolvida essa parte, né, esses canos aqui eu tenho que remover também, não vou mais usar eles, então sai fora esses canos aqui, caramba, quase que o jogo me trollou aqui agora, aí sai fora esses canos, perfeito, aqui eu já posso começar a plantar, até posso, né, só que aqui é o seguinte, eu vou fazer um esquema aqui, eu vou até tirar, desmonto aqui, na verdade eu nem preciso desmontar, né, desmonto aqui, desmonto aqui, eu vou colocar aqui o seguinte, ó, um esvaziador de garrafa aqui nesse canto, e uma porta aqui, ó, com dois de distância, o que que vai controlar essa porta? Essa porta aqui, ela vai ser controlada através de automação, é que eu não posso trazer todo o cloro pra cá, né, se eu trouxer todo o cloro pra cá de uma vez, vai dar muito ruim, só que ele vai esquentando aos poucos também, né, e eu só tenho duas vinhas no momento só pra, deixa eu jogar aqui a nafta aqui, antes que essas bombas explodam de tanto que elas estão tentando limpar aqui dentro, aqui, nunca vai acabar, é, deixa eu pensar aqui, não, acho que se eu colocar um reservatório pra puxar esse cloro pra algum lugar específico, e de preferência que ele já fique por aqui por dentro mesmo, eu acho que vai ser melhor, né, o cloro líquido, ele tá numa temperatura que é fora do range do, do, da vinha, tá, mas vamos começar assim, só pra ver até onde é que vai, essa área que eu vou utilizar, vai trazer pra cá a nafta, né, já tá vindo já o Samuca, isso, faz a porta aí, aí essa porta aqui, ela vai ficar, chega de nafta, aí, boa, perfeito, agora eu consigo esvaziar aqui dentro, e aí essa nafta aqui, essa nafta não, essa porta aqui, ela vai ser controlada pela seguinte automação, um sensor de ar super simplão aqui, ó, coisa simples, certo, vai ser isso aqui, secar aqui o chão, limpar aqui o chão, já chegamos até 1570, né, 1570 graus ali, deixa rolar, deixa rolar, é, inclusive aquele esquema do, 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 que o Nióbio, se eu não me engano, sei lá quantos episódios atrás aí, que eu coloquei lá, sem querer o Nióbio, é, dentro do, do bloco de Absalito, né, já, já é antigo aquilo, né, já é antigo aquilo, pô, inclusive até utilizaram aí pra, pra derreter o, o, acho que o próprio, acho que o próprio Absalito, né, utilizaram pra derreter o próprio Absalito, né, mas como eu falei pra vocês, a minha ideia aqui, tá, é utilizar o que tem mecanicamente atualmente no jogo, tipo, que você consegue fazer sem utilizar, né, é, algum tipo de glitch, né, essa, essa é a ideia aqui, ó, essa é a ideia aqui, tá, então aqui a gente tá resfriando realmente aqui, ó, tá sendo resfriada a, a refinaria de metal, o material quente tá passando por dentro de canos que aguentam essa temperatura, né, o reservatório de líquido tá dentro do vácuo, então ele não troca a temperatura com a parte externa, passa por aqui, é verificada a temperatura, quem tá morrendo de fome? É o chumbo, por que que ele tá morrendo de fome? Sei lá, tá indo buscar alguma coisa ali, que eu não sei o que que é que ele foi aprontar, ó, já limparam aqui, beleza, tudo certo, e aqui é o seguinte, esta porta aqui, ela vai abrir toda vez que a pressão ficar abaixo de cinco quilos, tá lá, abriu, fechou, abriu, fechou, por que que eu tô fazendo isso? Porque aí os duplicantes vão ganhar acesso a essa área aqui, só que é o seguinte, o duplicante pode ficar preso ali dentro? Não, não pode, porque ele vai, ele vai parar dentro da porta pra trabalhar aqui, ó, tá vendo? Ele para dentro da porta pra trabalhar aqui, então a gente vai soltar o cloro aqui, tá aí, é uma semi-automação aí, né, porque os duplicantes vão ter que vir trazer isso aqui na mão. Eu poderia trazer este cloro pra um reservatório aqui nesse canto aqui, ó, eu podia usar esse cloro aqui no canto, ó, e aí colocar uma porta aqui pra abrir, eu acho que inclusive é a melhor opção que eu tenho, eu acho que é melhor eu fazer isso mesmo. Eu já tenho acesso a essa área aqui, ó, eu venho até aqui e eu trago todo aquele cloro pra cá, ó, só que eu meto um airlock aqui, né, na verdade aqui, ó, eu meto um airlock aqui, ó, não preciso nem tirar isso aqui, ó, eu tiro este bloco aqui, ó, esses dois blocos aqui, eu acho que eu vou mudar esse esquema aqui, porque aqui tá muito arriscado, fazer isso aqui dessa forma aqui tá muito arriscado, né, e eu vou acabar perdendo o cloro, fazendo dessa forma aqui, por quê? Porque a garrafa de cloro vai ficar lá no chão esperando as vinhas, é... comer o cloro, né, e não vai rolar, não vai rolar, tá, só tenho poucas vinhas, não vai rolar, então eu vou, esquece isso aqui, mudei de ideia, é assim, comigo é assim, é bom pra quem não acredita, né, que eu só, eu só ligo, vou gravando e vou fazendo as coisas, tem gente que acha que que eu passo dias, é... como é que se diz, que eu passo dias, é... pensando no que eu vou fazer pra só... não, galera, eu simplesmente aperto gravar e vou, tá, hoje em dia eu tenho uma ferramenta muito boa de edição dos vídeos, né, que eu utilizo pra editar meus vídeos, que facilita muito, é... atualmente aí pra mim, tá, mas... é... antigamente dá pra ver melhor isso, que eu simplesmente iniciava a gravação e ia embora, tá, ia embora sem dó, tá, eu vou colocar isso aqui assim, isso aqui assim, e aqui eu vou fechar assim, certo, e aqui dentro eu vou ter um bloco... peraí, esse bloco aqui fica, né, é, esse bloco aqui fica porque eu vou descer por aqui, ó, aí, perfeito, e a gente, como o cloro ele vai baixar a temperatura aqui rapidinho, qualquer coisa eu coloco um bloco aqui, ó, pra trocar a temperatura, porque tá bem quente aqui, ó, vou até trocar já aqui, ó, pra trocar essa temperatura, porque... perfeito, ó, 56 graus essa água aqui tá ótimo, já vou meter esse bloquinho aqui, ó, de alumínio pra conduzir rapidamente, assim, ó, daí aqui dentro, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma... um bloco de malha, essa é minha ideia, ó, não sei se vocês estão me acompanhando, e eu vou ter o esvaziador de garrafa aqui, assim, é isso, e mais um esvaziador de garrafa aqui pra eu fazer meu airlock, tá, aqui já está no vácuo, né, aqui embaixo, então aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter uma escotilha mecanizada, agora acho que vocês já começaram a entender, né, escotilha mecanizada, essas bombas aqui eu já não preciso mais, pode vazar, liga esse cabo aqui, um sensorzinho, agora sim, o sensor aqui, de ar, bimba, e eu vou controlar a pressão aqui dentro, e nós vamos trazer todo aquele cloro pra cá, olha aí que interessante, ó, o tempo pra colocar o ovo é muito rápido, né, ele aumenta ali a porcentagem, é isso, traduziram aqui, ó, ficou ova de carvulho, meu Deus do céu, e ova de molusco, ok, molusco, ok, né, carvulho, é, como eu falei lá no vídeo, era carvalho, né, ou que, né, ou que é carvalho, tá, ok, ok, fez aí um joguinho de palavra, e o Lucas tá morrendo de fome, pronto, não tem mais ninguém morrendo de fome, agora é só deixar eles construírem tudo aqui, né, lembrando que essa área aqui já foi muito quente, tá, esse cantinho, inclusive tem absalito aqui ainda que tá na temperatura antiga, ó, ó, tem absalito aqui a 1300 graus ainda, inclusive eu acho que ele tá até transmitindo essa temperatura, talvez, ah, é, na última atualização também, até que enfim, né, tiraram aí a escavação do, do neutrônio, né, então se você tenta escavar neutrônio, automaticamente o jogo cancela a escavação do neutrônio, até que enfim, né, obrigado, viu, Clay? Deixa eu já trazer pra cá minha nafta, nafta aqui, pra fazer meu airlockzinho bonito, é, eu não devia ter tirado as bombas, vacilei, vou ter que pôr as bombas de volta, porque vai entrar, vai entrar gás aqui de novo, por aqui por cima aqui, ó, deixa, tem alguém trazendo já a garrafa de nafta? Tem, beleza, a Valentina tá vindo trazer, deixa eu fazer aqui as duas bombas de volta, ó, é uma aqui e uma aqui, porque vai entrar gás aqui de novo aqui, que vai vir aqui de cima 9kg, ó, boa, Valentina, perfeito, chega de nafta, aí, agora sim, agora eu posso ligar as bombas aqui de volta pra deixar aqui no vácuo outra vez, vamos dar uma olhada, como é que tá ela em Rancho, ó, muito escuro, ah, tá amanhecendo, hum, verdade, o gás natural, ele para a iluminação, é verdade, o único gás aqui que consegue deixar a luz passar direto, diretão mesmo, é o oxigênio, né, os outros gás começam a tomar essa paulada aí de iluminação. Tinha uma planta crescendo aqui, por que ela parou? Ela nasceu? Nasceu. Putz, aqui eu vou perder uma boa parte do dia aqui, hein, porque precisa de 20.000 lux, eu preciso baixar, né, preciso fazer o que eu fiz aqui, ó, preciso dar uma baixada. É, o problema é que eu coloquei esse aqui alto por causa desse cara aqui só, então eu fiz besteira, né, vamos baixar, baixar isso aqui pra pegar luz solar diretamente aqui, ó, 3 de altura, assim, ó, até aqui, ó, fecha aqui, certo, e aqui a mesma coisa, ó, 3 de altura, fecha aqui, ó, só que aí os duplicantes tem que alcançar lá embaixo, né, Marcelo? Então você vai ter que fazer uma escadinha aí bonita, e aqui, fecha aqui, ó, eu sei que você vai querer ficar preso aí, Gabriel, com certeza, vou até abrir aqui, ó, porque senão eu tô perdendo aqui eficiência de iluminação. Abre aqui e aqui, e aqui vai ter uma escadinha pra vocês descer lá e poder mexer com essas plantas. Tá vendo, ó, não tá chegando a iluminação, ó, tem que baixar mais aqui, pra que a gente tenha um coeficiente melhor aí de iluminação, tá vendo, ó, até essa altura aqui tá dando, ó, 20.000, ó, só que daqui pra baixo, que é onde tem que chegar até aqui, ó, só tá batendo 6.000 lux lá, tudo errado. Ainda bem que eu vim dar uma olhada aqui. Aqui tá certo, a altura tá boa, né, tá crescendo já aqui, essas daqui não vão crescer, né, porque eu tô tampando aqui a luz. Vou voltar lá em aquário, deixa eles construindo aqui, já já eu volto. Enquanto aqui estiver acima de zero, fica aberto, certo? Deixa bombear aí esse oxigênio. Como é que ficou a temperatura aqui? 52 graus, muito bom, muito bom. Esse cloro vai chegar muito gelado aqui, né, e aí quem vai controlar realmente esse cloro aqui embaixo aqui vai ser esse cara aqui, ó, esse sensor de ar. É exatamente isso que eu queria, né, eu ia fazer de um modo que ia ser, como é que eu posso dizer, meio burro, né, o modo que eu tava fazendo era meio burro, porque ia limitar a quantidade de garrafas de cloro que eu ia conseguir trazer, e aqui desse modo que eu tô fazendo aqui em cima, já não, né, inclusive vou até colocar mais uma torneira aqui, ó, colocar mais uma torneira. E aí eu tenho duas torneiras aqui e 400 kg de cloro por vez. Vou mais uma aqui, ó, assim. E aí eu posso jogar cloro ilimitado aqui. Já dá pra trazer as vinhas pra cá, hein? Ó, porque aqui já comeu todo o cloro que tinha, elas comeram. Na verdade não, né, foi um pouco de cloro aqui pra ser mais... Ah, saiu mais uma semente. Tá dando certo, ó, porque eu só tinha três. Show de bola. Tô gostando. Tarefas, vem aqui, ó. Tira aqui essas sementes aqui, por favor. E já manda lá pra cima. Como é que tá de oxigênio aqui? Tá, como o oxigênio, ele vai ser empurrado lá pra cima, já deu, né? Já posso liberar, já. É, já posso liberar. É só eles construírem a outra torneira ali, e aí eu vou fazer já a automaçãozinha aqui, bem simples. Vamos aqui. E a automação aqui é o seguinte. Toda vez que ficar abaixo de... Dois quilos? Dois quilos. Ela abre, que é exatamente o que aconteceu agora, né? O oxigênio, como ele é mais leve, ele vai subir. Vamos dizer que só é oxigênio mesmo. Então o oxigênio vai subir e o cloro vai descer. Então, tá perfeito. É isso mesmo que eu preciso, né? Quantidade de radiação, ótimo. 1600 radis. Só remover as bombas e plantar agora. Desmonta, desmonta. Cês entenderam, né? Cês entenderam. Perfeito. Aí agora aqui em cima aqui, quem é que vai aqui? Líquido, cloro. Sem parar. Subir 10. Até trazer pra cá 5 toneladas. E aqui, ó. E aí eu vou ter 5 toneladas de cloro disponível. Hum, tem um problema aqui. Peraí. Tem um problema sim. Eu não tirar esse oxigênio daqui tem um problema. que é... O oxigênio pode parar aqui, ó. Mas vai ser muito difícil isso acontecer, Marcelo. Não, não vai acontecer não. Cê tá sendo... Tá sendo muito duro com você mesmo. Tá? O fato de eu tirar as turbinas daqui, tá? Não vai acarretar aqui embaixo, aqui na temperatura do meu vapor, tá? Lembrando que o meu... É... Reator de pesquisa aqui, ele está automatizado, né? Inclusive entregou 94 quilos de urânio. Ih, acho que eu mexi nessa automação aqui, hein? Putz, meu Deus do céu. O que que eu fiz? 10 quilos? Tá maluco, Marcelo? É 1 quilo. Por isso que tem 94 quilos ali. É 1 quilo. Quando eu coloquei 10 quilos, putz, acho que eu tava 500 gramas. Aí eu falei assim, vou aumentar um pouco. Vou colocar 1 quilo. Aí eu acho que eu coloquei 10 sem querer. Tá, agora eu tenho que esperar ele gastar isso aqui. Porque eu tava vendo que a temperatura do vapor tinha passado de 200. Mas foi por isso. Porque tem muito urânio lá dentro agora pra ser consumido. Tem 59 mais... Ixi, Maria, vai longe isso aqui, hein? Deixa rolar aí. Deixa rolar. Tá, vamos começar? Cloro líquido, né? Beleza. Quem tá morrendo de fome é quem tá operando a refinaria lá que eu coloquei sub-10. Tá aquecendo lá o abissalito. Essa refinaria aqui. 1.600 graus já. Subindo, tá subindo. Já chegamos na metade, hein? Chegamos na metade já. Coloca aqui 9, ó. E aí o povo volta a trabalhar mais tranquilo. E aí, vamos lá. Ih, rapaz. O que aconteceu aqui que quebrou? Ah, deve ter sido o xilique lá. Vamos lá. Vamos liberar o cloro. Cadê? Aqui, ó. Esvaziar. Aí cai a garrafinha de cloro lá no chão. Fica quietinho ali. Olha lá, ó. Menos 62 graus. Tá? Lembrando que o cloro, pra ele, né, virar gás, menos 34. Então, a gente tem um range bonito aí de temperatura ainda até isso aí acontecer. Só que eles vão pegar... Oh, pegou 400 quilos. Ah, tá. Ele vai jogar nas duas torneiras. Por isso que ele pegou 400 quilos. Ele vai jogar nas duas torneiras. E aí vai acontecer o que aqui? Quando o cloro passar aqui da... Vai fechar, né? Cadê as sementes, hein? Eu tinha colocado pra plantar nas outras. Eu sou uma besta mesmo. Eles trocaram já na hora, já. Tipo, tirou daqui e plantou lá do lado. Olha lá, ó. Tá vendo? Temperatura aqui. É isso que era meu medo, ó. Ah, mas o oxigênio subiu. Beleza. Ó, ficou aqui dentro aqui mais ou menos ali 3, 4 quilos. Tá? Mas só que aqui em cima, olha a quantidade, ó. 24 quilos. Tá? E aí quando abrir, assim que bater o cloro aqui no sensor de ar, ele já fecha de novo. Então vai manter o negócio aqui rolando sem parar. Né? Vamos colocar aqui plantar. Já mete uma sub-10 aqui pra plantar rapidão pra já começar a acontecer essa coisa toda aqui. Certo? E a vinha, ela tem 2 ou 3? Ela tem 2. Dá pra até automatizar a entrega da areia aqui, hein? Logística. Tira esse cara daqui, ó. Desmontar. Eu achava que a vinha tinha 3 de altura. Ela tem 2. Olha lá, ó. Aqui em cima eu tenho muito cloro. E aqui embaixo eu tenho pouco cloro. Vamos colocar aqui um autocoletorzinho. Aqui, ó. Neste ponto. Já tem eletricidade pra ele. Puxa aqui. Certinho. Ok. As vinhas já estão crescendo. Né? Que era um problema ali onde elas estavam. Elas não estavam crescendo o tempo todo. Essa aqui, fertilização. Tá? Tem que trazer areia pra cá. E aqui eu vou colocar um armazenadorzinho. Essa é a minha dúvida. Quanto eu tenho de areia disponível nesse mapa aqui ainda? Não deve ser muito, não. 60 toneladas, falei. Tá? Mas é o suficiente pra eu deixar pelo menos 20 toneladas só aqui pras vinhas, né? É o suficiente. E aí aqui eu trago 20 toneladas de areia. Pimba. Aí, ó. Só trazer, gente. Vamos trabalhar. Como diria o meu primeiro patrão, né? Que já se foi aí, né? Vai caçar serviço. Aí não podia ver ninguém parado. O cara era, meu, era embaçado. Se você tivesse, se você parasse, vai caçar serviço. Vai caçar serviço. Então, vamos lá, duplicantes. Bora caçar serviço. Agora eu sou o patrão. Análise de semente concluída, hein? Opa! O que é a semente? Ah! O alface do mar. Aleluia! Boa, bicho! 1971 ciclos, né? Pra eu trazer a porcaria do alface pra cá e transferir. Ih, falando isso, eu tenho que automatizar a retirada desse alface aqui, Marcelo. Você tá maluco? Peraí, pô. E agora? Como é que eu vou fazer isso? Putz, você vai... Esqueci da retirada. Eu vou ter que tirar um alface de cada aqui pra colocar o removedor, porque eles não pegam no mesmo, ó. Tá vendo? Eles são independentes. E aqui também acho que tá independente, né? É, também tá. Se eu tivesse puxado esse cara um pro lado, eu fui burro, né? Vou ter que colocar um pra cada. Tira aqui. Tira aqui. E tira aqui, ó. Pra gente fazer a retirada desse alface, senão ele vai estragar. Esqueci completo. Olha os pipi novos aí, ó. Cutia fofa. Apertado. Tá bom, cutias. Vamos dar um direcionamento aqui pra vocês. Agora é aqui, ó. Criatura. Cadê? Aqui, ó. Cutia fofa. E cutiazinha fofa. Subi 10. E essas cutias aqui, então, galera. Não sei se vocês sabem, mas quando vocês são substituídos, vocês são substituídos mesmo. Acabou pra vocês. Vocês fizeram o seu trabalho já. Tá. Dos bichos novos já temos a cutia. Tá. As ovas aqui de cascudo. Como é que tá a situação aqui? 58% pra botar a ova de carvulho. E esses daqui... Quantos por cento pra botar de molusculo? 50% da mesma porcentagem ali também. Já já vai acontecer. E aí, quando acontecer, eu não lembro, mas eu tenho quase certeza, tá, que a gente vai ser meio que obrigado aí a deixar os bichos dentro do material que eles... Pra manter essa soltura de ovos, né? Pra manter essa porcentagem. Tenho quase certeza. Mais uma análise de semente concluída? Ô, louco. Tô o bicho ou não tô? Ah, é outro alface do mar. É mais uma subespécie, né? Não é outra. É mais uma subespécie. Então... Mais uma? Alface do mar de novo. É, só vai ser alface do mar agora, né? Agora desembestou. Tá, então eu não preciso mais analisar alface do mar. E não preciso analisar esporofúngico, tá? Então, beleza. Ok, ó. Só vai... Aí, pronto. Parou as análises. Chega. Chega. Eu tô... Eu tô aqui pensando... É... Eu tô tentando entender quando é que... Essas subespécies das plantas vão ficar úteis no jogo. É só isso que eu tô tentando entender até o momento, tá? Quando que isso vai ficar útil no jogo, tá? É... É... Como é que eu posso dizer? É legal, né? Não sei se... Talvez se eu possa usar essa palavra. Legal. Não sei. Mas, tipo... No jogo, atualmente, é meio inútil, né? Eu vou fazer um bloquinho aqui, ó. Pra não descer tanto o material, ó. Né? Pro material ter mais dificuldade pra descer, ó. E talvez um aqui também, ó. Tá? Porque como começou a acumular muito cloro aqui... Quero arriscar. Ó, a temperatura aqui, trocando aqui com esse bloco de metal, ó. E a água baixando a temperatura aqui, ó. Por isso que eu coloquei esse bloco aqui, ó. Porque essa água aqui tava a 50 graus. E ainda tem mais um bicho, né? Não pode esquecer que ainda tem a topeira. Mas a topeira, cara... Eu acho que eu não vou fazer nessa série, não, viu? Tem que buscar essa bagaça ainda. Será que rolou alguma semente já pra analisar lá? Eles nem fizeram os blocos aqui ainda. Ó, aqui, beleza. Pode fechar. É até bom que esses bichos fiquem aqui em cima aqui, ó. Porque... E aí vai ficar no vácuo aqui, né? Eu preciso abrir aqui uns buracos aqui, ó. Aqui, aqui. Tem que ficar no vácuo. Tô fazendo intercalado pra eles poderem sair pulando, tá? Aí, boa. Porque senão não bate a luz lá e não cresce. E aí fica me dando trabalho, né? Assim que tiver a primeira semente, eu vaso, tá? Pronto. Aí, ó. Vou deixar agora ficar no vácuo aqui, ó. Rapidinho vai ficar, né? Porque a área é grande aí pra... Pra ir embora o gás natural. Inclusive, eu queria que eles construíssem aqui rápido. Porque senão não adianta nada, né? E eu não consigo passar aqui, ó. Por isso que eles não estão indo construir aqui embaixo, ó. Eu não passo aqui, ó. É uma besta mesmo, né? Aí, boa. Vamos ver como é que ficou lá meu... Minha... Eu vou ter... Eu tô tendo mais trabalho com... Falta uma planta. Hum, falta uma planta. Falta o balde. Preciso buscar o balde. Preciso buscar o balde. É... Tira aqui o tanque de carga líquida. Pode desmontar. Já foi. 5 toneladas de cloro. Com certeza vai ser o suficiente. Com certeza. Muito bom. Ficou isso aqui, hein? Gostei. Ficou muito bom. Buscar o balde, pô. Como é que eu esqueci do balde? O balde... O que aconteceu com o meu queimamento a coquinho que eu tô vendo aqui que quebrou aqui o cano? Temperatura? Temperatura. Tira 128 graus. Vamos fechar aqui, ó. Porque agora passou um pouquinho, né? Ali porque foi muito... As temperaturas subiram demais aqui no reator. Ele tem que queimar todo esse material aqui, ó. E como eu diminuí a quantidade de turbinas, então a minha área de deletar calor ficou menor, né? Minha quantidade de calor deletado diminuiu, né? Porque eu precisaria de pelo menos 7 turbinas, né? O ideal é 8 mesmo, assim, pra você ficar ali ok. Mas fora isso, eu ainda tô puxando pra cá. Por que que parou? Caramba, de novo parou de puxar o... Parou de puxar a nafta pra cá. Podia aproveitar pra trocar esse encanamento aqui, né? Mas eu não gosto de mexer em coisa pronta, mano. É... A regra número 1 do TI, meu amigo. Se tá funcionando, não mexe. Não mexe. Não mexe, não limpa, não muda de lugar. Deixa assim. Só vou jogar a naftazinha aqui de volta, ó. Quantos quilos tem aqui? 20 quilos, tá bom. Chega. Aí, ó. Só pra voltar a bombear de novo aqui. Aí, a área que eu ganhei aqui embaixo, ó. Posso trabalhar toda essa área aqui já, ó. Essa área aqui já tá disponível pra mim, já. Posso ir até lá no fundo, lá, pra falar a verdade. Não posso ir muito, não. Aí, até aqui. Pronto. Então, eu posso levar... Eu... Eu... Na verdade, eu deveria já ter levado esse cano de... De água poluída que sai dos... Dos... Dos removedores de dióxido de carbono lá pra cima, né? Já deveria ter feito isso, já. Porque lá em cima eu tenho um local lá pra armazenar a minha água... Minha água poluída aqui. Inclusive, eu quero jogar aqui dentro. A minha ideia é jogar aqui dentro um desses caranguejos novo aí que mata os germes aqui, ó. Pra gente ver a coisa acontecer bonita. Acho que é praticamente o único lugar onde eu tenho germe na base, né? É. Não queria falar não, mas é isso mesmo, tá? Tem um pouquinho aqui, ó. Mas é porque tá dentro do cano. Mas realmente... Germe na base mesmo inteira. Aí é o que a Clay faz, ó. É isso aí que a Clay faz, ó. Tá vendo? Não tem germe no jogo mais, gente. Não tem... Não tem o que fazer. Tá? Mas também aqui tem 127 milhões de germe por bloco, né? Então... Se isso aqui escapar na base... Mas é um estrago. É um estrago. Deixa eu trazer pra cá, ó. Aquele... Tá vendo aqui, ó. Esse cano aqui? Eu tenho que trazer pra esse cano aqui. Então vamos providenciar essa subida. Colocando pontos, ó. Então vai ponte aqui. Ponte aqui. E esses caras aqui, ó. A gente vai mudar eles de lugar, ó. Então tira essa ponte aqui. Desmontar. E aí eu vou levar essa água lá pra cima. Levar com cano normal mesmo de rocha-egue. Não precisa ser adiabático, não. Ele vai subir por aqui. Aqui ele... Não. Ah, pode ser. Aqui ele vem por aqui. Aqui ele vai virar duas pontes. Aqui ele vai subir diretão de novo. Ponte. Ponte. Até que dá pra subir tranquilão, né? Achei que ia dar mais trabalho. O problema mesmo é esses lugares aqui onde tem... Dois canos um ao lado do outro. Assim, nunca é bom passar dois canos um ao lado do outro por esse motivo, né? Eu não sei o que aconteceu com o mod das pontes duplas. Eu acho que parou de funcionar. E aqui a gente finaliza com uma ponte pra entrar aqui, ó. Então vamos lá. Vamos começar a distribuir as pontes. Então vai uma aqui. Aí aqui vai uma ponte pra lá. E uma ponte pra cá, né? Assim. Aí aqui é uma ponte subindo. Aí... Soltei aqui a ponte. Aí aqui é ponte também, de novo. Uma aqui. Outra aqui. Vamos providenciar aqui. E aqui não vai alcançar. Aí aqui é uma ponte indo pra um lado. Não. É aqui. E aqui, ó. Duas pontes, certo? Aí uma ponte subindo. E uma ponte virando aqui, ó. Com isso eu vou retirar aí dióxido de carbono. Como se não houvesse amanhã. Vamos só providenciar a construção desse cano aqui, ó. Que eles não vão alcançar. Acho que é esse aqui, né? Construção inacessível. É esse mesmo. Essa ponte aqui eles alcançam. E vamos acelerar os pontos onde eu tenho que cortar os canos. Que é aqui. Construção. Que é aqui. E aí eu quebro os canos ou passo o pliers, né? E conecto em linha reta. Aqui e aqui, ó. São esses dois canos que eu tenho que adiantar. E aqui. Ó, já chegaram já. E aí como é que eu faço isso aqui depois de construir a ponte? Eu dou um pliers pro lado de cá. Pra limpar a parte de dentro do cano. E dou um pliers pro lado de cá, certo? Aí limpou os canos, ó. Aqui então eu dou outro pliers agora. Assim. Espero esse aqui limpar. E aí conecto tudo. Pliers é uma ferramenta muito boa, né? Não sei o que a gente chama de pliers, mas eu acho que a pronúncia correta é pliers, né? Eu acho que é. Não sei se é pliers, não. E aí aqui. Limpa aqui. E limpa aqui. Pronto. Aí tira aqui. Tira aqui. E passa o cano em linha reta. Certinho. E aí eu nem preciso fechar esse geyser aqui. Bom, pra falar a verdade, eu poderia até pôr um conector aqui e aqui. E isolar essa pano. Não tem porquê. Eu vou desmontar esse aqui, ó. E vou colocar um conector aqui e outro aqui, ó. Um adaptador aqui e outro aqui, ó. Pronto. Aí depois eu fecho isso aqui e esqueço. Né? Se eu precisar puxar alguma coisa ali de dentro, ali, eu tenho lá dentro minha bomba lá pra puxar dióxido de carbono, no caso eu precise. Que difícil, eu acho que eu não vou precisar, não. E aí agora eu tenho que consertar esses canos que quebraram, né? Não, a minha pimenta coquinho parou aqui. Qual que é o tempo de crescimento da vinha? Seis ciclos, tá? Tá bom. Ok. Esse espaço aqui eu acho que vai ser o suficiente. Com essa quantidade de radiação aqui, eu duvido muito que já não saia uma semente já na próxima. Ô, Marcelo, como é que você vai construir esse bloco aí, Marcelo? Se você não tem... Não dá pra chegar aí. Como é que você vai fazer esse bloco aí? Sua besta. Cancela. Só esse aqui dá conta. E quando abrir vai ser obrigado a passar por aqui só. Na verdade eu poderia até plantar mais uma vinha aqui e mais uma aqui, ó. Né? Se sobrar as sementes, depois eu troco. Vamos pra rancho. Certinho. Ok. Ficaram presos. Ó, o malandro tá aqui ainda. Ó. Ó. Certo. Vamos ver como é que ficou aqui. Se tá vazando. Começou a entrar no vácuo. Muito bom. Isso é sinal que a luz vai começar a passar com vontade. Né? Ó, tá vendo aqui como a luz, ela muda. Ela vai mudando, ó. Conforme... Todos estão crescendo agora, ó. Nenhuma sementinha mutada? O Marcelão? Zero. Zero. Quanto eu tenho de comida nesse asteroide aqui? É bom ficar de olho porque eu não vim com muita, né? Eu vim pra ir e voltar. 80 mil. Vou secar aqui esse chão. Apesar que eles não estressam, né? Isso aqui é a gangue do... No stress. E vamos preparar pra ir buscar a semente do balde. Eu tinha esquecido completamente. Deixa eu ver aqui nas conquistas aqui como é que tá a situação. Ó, aqui, ó. Grama gasosa. Opa. Grama gasosa. Tá, já tô fazendo. Vinha de saleiro, já tô fazendo. Ah, o balde do pântano. E o broto brocoso, né? Que já tá lá embaixo já sendo providenciado também. Então é isso. Difícil, hein? Conquistinha é difícil, viu? Ó, aqui, ó. Tá no esquema. Ó, tem radiação. Tá tranquilo. 57% é muito provável, tá? Que no próximo rolê aí já tenha semente de broto. Tá, então aqui. Beleza. Vinha de saleiro também. Muito provável que saia em poucos ciclos aí. Talvez em uns 30 ciclos no máximo, né? Levando em consideração que eu vou aumentar a quantidade. Provável aí que logo mais tenha a semente da vinha. E eu preciso ir buscar o balde, né? O balde é muito simples de fazer. O balde a gente pode usar essa área até aqui, ó. Que tá aqui embaixo aqui. E o balde é só água poluída. Preparar aqui o foguete pra gente ir buscar esse cara. Aí o resultado da nossa empreitada aqui na retirada do dióxido de carbono foi esse aqui, ó. Agora eu tenho uma saída fixa, né? Dos removedores. Talvez eu coloque até mais lá embaixo que vai aumentar muito mais. Acabaram de construir, inclusive. Opa! Pera aí. Essa água não poderia estar voltando? Porque eu coloquei uma ponte aqui. Acho que eu não precisava da ponte, né? Acho que essa é a verdade. Eu não precisava da ponte nessa divisão aqui, ó. Vamos tirar essa ponte aqui. E encaixar direto. Acho que é isso. Não, ele sempre vai tentar voltar mesmo, ó. Eu tenho que pôr uma ponte aqui, ó. Pra eu dar continuidade, eu tenho que pôr uma ponte aqui, ó. Na verdade, ó. E aí até posso manter essa aqui de baixo aqui, ó. Fazer assim, ó. Tá vendo como é bom sempre conferir nas coisas? Cancela a desconstrução dessa, ó. Porque a água começou a voltar lá, ó. Ela não tá voltando, na verdade. Ela está indo em direção aos filtros, tá? É isso que tá acontecendo aqui, tá? Porque a saída verde, ela sempre vai buscar, né? Uma entrada branca. Sempre. Então, se tem uma entrada branca aqui e outra lá na frente, ela vai atrás, ó. A mesma coisa essa saída verde aqui, ó. Ela tem uma saída verde, ela procura a branca. Ah, essa branca aqui tá cheia. Ela vai pra próxima. Aqui, ó. Ela vem pra cá e vai buscar a próxima. Ó lá. Aqui, tá vendo, ó. Como tá em linha reta, ó. Ó lá, agora... Ela busca a mais próxima, né? Na verdade, né? Ó, tá vendo? Agora tá tudo voltando e indo pra cá, ó. Pra onde deveria ir realmente, ó. E agora tá pingando aqui direto e junta-se com essa água aqui toda aqui. E acho que agora eu posso até dobrar a quantidade de removedor de dióxido de carbono. Porque eu não quero dióxido de carbono na minha base. Ó aqui, ó. Dá pra colocar mais um aqui. E mais um aqui, ó. Não, não dá aqui. Como é que tá os canos desse lado? Caramba, hein? Aqui não dá pra pôr. Se eu tirar essa estátua aqui, eu posso pôr mais uma. E é isso que eu vou fazer. Quero pelo menos quatro. Vou remover essa estátua. E aí, como é que tá as ovas de caranguejo, do caranguejo novo? Estamos a 95% e 76%. Acho que vai rolar, hein? Acho que vai rolar. 75%, 91% de reprodução. Vai rolar. Já vai rolar o ovinho novo já aí, ó. Das criaturas novas. Depois tem que manter essa bagaça, né? Vamos lá. Traz energia até aqui. E traz o cano até aqui. Acho que eu achei que eu tinha clicado no cano, mas tudo bem. E traz o cano até aqui. Pronto. Quero ver ter dióxido de carbono agora. Agora eu quero ver. Ah, na verdade cabe um aqui sim. Não cabe? Cabe sim, pô. Tá certo. Oh, eu tô maluco. Aqui, pô. É que eu achei que essa... E aqui ia me atrapalhar, mas ela fica do lado direito ali, ó. Hum, tem um erro aqui, né? Eles não vão aceitar pra mesma saída. Deixa eu ver. Eu tenho que colocar uma ponte aqui pra dividir esses caras. E a energia desse aqui é essa mesma energia aqui. O que ele se constrói? Vamos dar uma olhada lá em Rancho. Ver se rolou alguma semente pra gente ir embora. Por enquanto, nada de semente. Hum! A radiação não tá chegando legal aqui, hein? Em cima das plantas tem que remover logo isso aqui, ó. Uh, isso aqui tem 52% de bloqueio de radiação. Caramba! Quanto chega aqui embaixo? 147. Será que vai dar isso aqui, mano? Tá segurando tudo minha radiação aqui. E aqui eu tenho que fechar aqui. Na verdade, eu tenho que desconstruir aqui, né? Travando tudo aqui minha radiação. Eu tinha esquecido que além da luz, eu preciso da radiação, né? Detalhes aí, detalhes. Perfeito. Vou ajeitar aqui. E aqui, acho que no próximo episódio a gente já vai... Ó, tá vendo? Tá tampando, tá vendo? Mas não tão funcionando esses aqui, ó. Porque não funciona igual banheiro. Aí como é que eu resolvo isso aqui? Eu coloco uma ponte aqui pra cada um assim, ó. Uma aqui e uma aqui. E esse aqui eu vou ter um problema, hein? Eu não posso pôr ponte aqui. Então foi por isso que eu não... Esse aqui, como é que eu resolvo esse aqui? Tá, esses dois aqui são fáceis, né? O clears aqui e o clears aqui, ó. Pronto. Aí os três estão funcionando agora, ó. Resolvido. Agora esse aqui, esse aqui... Deixa eu pensar. Se eu colocar uma ponte nesse aqui, eu consigo passar um cano direto, né? É, vou fazer isso então. Eu pego a ponte aqui, ó. Eu construo ela aqui. Assim. E aí eu dou o clears aqui. E aí eu troco essa ponte aqui por um cano direto, ó. E aí eu consigo pôr uma ponte entre esses dois aqui. Engenharia. Engenharia duplicante. Aí, ó. Aí eu dou um clears aqui agora também, ó. E aí eu consigo passar esse cano pra cá. E agora sim, eu coloco uma ponte pra esse cara aqui e um clears aqui. Pra todo mundo conseguir remover dióxido de carbono. E vai remover muito rápido, tá? Eu acho que, mano... Sei lá. Acho que em dez ciclos a base já tá azulzinha de novo. Pô, cinco removidores de carbono. Nunca usei isso tudo, mano. Nunca. Aqui e aqui. Pronto. Prontinho. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Provavelmente já com os caranguejos novos. Né? Tá acontecendo aí. Quantos por cento tá aqui? Noventa e dois por cento, setenta e oito por cento. E aqui? Noventa e sete por cento, setenta e nove por cento. Vai rolar. Valeu. Falou. Tem que ter muito azar pra não vir o ovo novo, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.